Hoje eu vim falar da linha MP de fones da Maki, que foi criado pensando em você, músico, DJ, produtor e apaixonados por música. São seis modelos de fone, que vai de um drive a quatro drives. Todos os modelos com isolamento de até 40 dB. Isso ajuda a tirar ruídos externos e você ter a melhor experiência sonora possível. Drives especialmente selecionados para obter o máximo de equilíbrio, com clareza vocal e graves amplos. Três tamanhos de chips, PMG, tanto emborrachado ou em espuma, para ter o melhor encaixe em seu ouvido. Cabos destacáveis de alta qualidade, com conectores MMCX, giratórios, para facilitar o uso e a substituição do mesmo. Acompanha este lindo case rígido para proteger seus fones de ouvido e este mosquetão para prender em sua mochila. Todos os modelos acompanham adaptador P2, P10 com rosca. Os modelos 120, 220 e 240 tem duas versões, com ou sem Bluetooth. E você que já é usuário dos fones da linha MP, pode adquirir o adaptador MPBT, tornando o seu fone Bluetooth. A sensibilidade do modelo 120 é de 93 dB, do 220 é de 88 e do 240 é de 94. A impedância do modelo 120 é de 32, a impedância do 220 é de 16 ohms e do 240 é de 32 ohms. A resposta de frequência de todos os fones vai de 20 a 20. Para melhores informações, acesse o nosso site ou siga nossas redes sociais. Obrigado! Obrigado! Obrigado!